Música Cobriu a coxa azul do céu estrelado e a brisa veio a me adornar-lhe um beijo E estou, ando de lado a irado, fui ver-me a toirado, depois bailou-te-de-eu Lisboa, me canta arvado, confia à madrugada, quando eu adorcei Lisboa, não me parou a noite inteira, foi a minha escomandada, mas vai rir Foi a sardinha assada lá na peia, e a associação de uma revista Dali para o bairro alto em Ficaldo, no céu a lua cheia de flujia Ouviu cantar a mal então se ouve, era a saudade, aquela voz que ouvia Lisboa, não me parou a irado Fui ver-me a toirada, depois bailou-te-de-eu Lisboa, eu canta arvado, confia à madrugada, quando eu adorcei Lisboa, eu canta arvado, confia à madrugada, quando eu adorcei Lisboa, andou do lado e irado Fui ver-me a toirada, depois bailou-te-de-eu Lisboa, viu canta arvado, confia à madrugada, quando eu adorcei Lisboa, e eu canta arvado, confia à madrugada, quando eu adorcei